Um girassol nos teus cabelos Um girassol nos teus cabelos Um batom vermelho, um girassol Oh morena, flor do desejo Um girassol nos teus cabelos Desço pra rua, sinto saudade Gata selvagem, sou caçador Morena, flor do desejo Ai Deus, teu matador Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho, um girassol Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho, um girassol Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Desço pra rua, sinto saudade Gata selvagem, sou caçador Morena, flor do desejo Tchau 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 Tchau